Fala pessoal, espero que todos estejam ótimos. Hoje irei ensinar o ritmo toada. Com esse ritmo podemos tocar várias músicas, como Chico Mineiro, Boiadeira Errante, Cuitelinho, entre tantas outras. O ritmo consiste em quatro movimentos. Eu vou mostrar a forma como eu faço. Polegar para baixo. Indicador para cima. Os três dedos para baixo. Depois polegar. Ok? Então fica desta forma. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Então é isso aí pessoal, um abraço e até a próxima. Tamo junto.